Oi! Chega final de mês e a gente tá como? Tá faltando coisa na dispensa, tá faltando coisa na geladeira e a gente tá com fome, quer fazer uma saladinha, então o vídeo de hoje a gente vai fazer aquela salada deliciosa, simples, com tudo que a gente tem na geladeira. Então, vamos começar? Eu peguei esses alfaces que tava aqui na geladeira, que tá aqui nesse pote, não tá ruim, já faz até uma semana, vê só, vê como ele ainda tá conservado, mas tá começando a ficar escuro, então eu vou tirar só esse talo e vou aproveitar só as folhas, que ainda tá bom. Eu geralmente eu faço isso, quando chega alface, quando a gente compra, né, que vem da rua, eu limpo tudo, corto, deixo assim e boto na geladeira. Gente, por incrível que pareça, rende uma semana. Eu fico uma semana com esse alface. alface, desse jeitinho aqui. Mas como tá realmente ficando feioso, né, eu vou tirar só esse talo aqui e vou aproveitar isso aqui. Aí fazendo isso, já dá pra fazer uma saladinha bem gostosa. E aí E aí E aí E aí Ah, isso aqui, gente, eu vou descartar. E aí E eu gosto dele assim, ó. bem fininho Já cortei o alface, aí agora eu vou pegar o repolho, né, um pedacinho de repolho que eu tenho ali e vou cortar, né. Pra quem não gosta de repolho cru, você pode dar uma refogada com azeite, com um pouquinho de alho e ou, 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 ou com manteiga. Eu gosto de salada. Eu gosto de salada, acho que, de todas as verduras, de todas as saladas, folhagem, tudo, 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 tudo que eu gosto, que eu menos gosto, é o tomate. Engraçado, né. Eu gosto do tomate, eu gosto do molho de tomate, eu gosto de várias formas do tomate, mas o tomate em si mesmo, na salada, eu não sou muito chegada, não. Mas também, se tiver, eu como. Eu sou daquela que não faço desfeita com nada. Mas o que eu menos como, assim, o que eu menos gosto é o tomate. O tomate, assim, ele cru, eu não sou muito chegada, não. Mas é isso. Ah, e eu tenho uma receita de... Oh, meu Deus. Esqueci o nome, Jesus. De repolho com atum. Gente, é uma delícia. Acho que a próxima receita que eu fizer aqui no canal, eu vou fazer essa receita de alface. 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 De repolho com atum. E lava-cenoura também. Tá bom? Mas, vamos preparar a nossa salada, que eu já tô morrendo de fome. Aí, agora eu vou pegar essa meia-cenoura e vou dar uma raladinha aqui com o meu ralador quebrado pra completar essa salada. Uma salada simples, gostosa e que vale pra uma refeição, né? Com um peitinho de frango, um pedaço de carne, de peixe. Nossa, pra quem tá de dieta, é excepcional. Esse queijo aqui que eu tô usando, esse queijo é um queijo coalho, né? Que ele não é tão gorduroso assim. E eu vou cortar em cubos pra colocar na salada. E tá pronto. Depois, só colocar um limãozinho, um azeite, um pouquinho de sal. E eu gosto de colocar alho frito. Mas eu só gosto de colocar o alho frito na hora que eu vou consumir a salada. E tanto o limão como o azeite também eu só coloco na hora que eu vou comer. Porque senão eu termino estragando a salada, né? Fica... O alface, principalmente, ele fica murcho. Então, eu só gosto de colocar molho ou qualquer coisa assim, né? Vinagre, azeite, limão, o que for. Pra complementar a salada, eu só gosto de fazer, de colocar quando eu vou consumir. Azeite, limão, o que for. Azeite, limão, o que for.